Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje irei mostrar como fazer o desbloqueio do seu cartão PagBank aquele cartãozinho que vem juntamente com a sua máquina, ok galera? o passo a passo eu te mostro agora aqui no canal, tá bom? bom galera, sem muita enrolação, já deixa esse like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? o primeiro passo após ter logado aí na sua conta do PagBank você vai clicar na opção cartões e na opção cartões PagBank você vai clicar na primeira opção, né? acompanhar pedido, só que esse cartão já chegou, né galera? e aqui você tem o botão desbloquear cartão, você dá um toque muito simples, viu galera? muito fácil e rápido aqui ele vai te pedir basicamente para você inserir um número do cartão e abaixo você vai colocar a validade do cartão e em seguida você vai vir na opção desbloquear cartão beleza galera, o seu cartão da conta PagBank foi desbloqueado com sucesso veja a sua senha para usar o seu cartão você pode acessá-lo a qualquer momento na área de configurações do cartão e aqui pessoal basicamente você vai clicar, né? para visualizar a senha do seu cartão e pronto, né? você já pode fazer aí suas compras no débito utilizando o seu cartão da conta PagBank, tá bom galera? videozinho fácil e rápido, tá? mas para compartilhar com vocês aí a forma bem simples de estar desbloqueando esse cartão, tá bom? então, vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu!